Ouça Ser ninguém No passado Não fui bastante Pra te convencer E o futuro Seria bem grande Só eu e você Quando A saudade Com você For morar E Bem Baginho De saudade Você chorar Vai lembrar Que um dia existiu Um Alguém Que seu carinho pediu Mas Mas Você Fez questão De negar Mas Você Fez questão De negar Fez questão De negar O Ouça Vá viver A sua vida Com outro bem Que eu Já cansei De pra você Não ser ninguém O passado O passado Não fui bastante Pra te convencer E o futuro E o futuro Seria bem grande Eu 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 E você Quando A saudade A saudade Com você For morar E Bem Embaixo Embaixo De saudade Você chorar Vai lembrar Que um dia existiu Um Alguém Que seu carinho Eu pediu Mas Você Fez questão De negar Fez questão De negar Mas Você Fez questão De negar Fez questão De negar Vai lembrar Que um dia existiu Um Alguém Seu carinho Perdi Mas Você Fez questão De negar Fez questão De negar Mas Você Fez questão De negar Fez questão De negar Mas Você Fez questão De negar Fez questão De negar De negar Das Legenda Adriana Zanotto